Bom dia, manhã de 25 de maio, com Charles Spurgeon. Não me desampare, Senhor. Salmo 38, verso 21. Frequentemente oramos para que Deus não nos desampare, na hora da aprovação e da tentação, mas esquecemos de que precisamos fazer uso dessa oração o tempo todo. Não há momento em nossa vida, embora sejamos santos, em que possamos agir sem seu apoio constante. Seja na luz ou na escuridão, na comunhão ou na tentação, precisamos orar da mesma forma. Não me desampare, Senhor. Sustenta-me e serei salvo. Uma criança pequena, quando está aprendendo a andar, precisa sempre da ajuda dos pais. O barco segue seu curso, levado pela condução do piloto. Não podemos seguir sem a ajuda contínua do alto. Então, que essa seja a nossa oração hoje. Pastor, não me desampares, Pai, não desampares teu filho. Não deixes que caia pela mão do inimigo. Pastor, não desampares tua ovelha. Não permitas que se afaste da segurança do rebanho. Grande agricultor, não desampares tua planta. Não a deixes secar e morrer. Não me desampares, Senhor. Agora e em qualquer momento de minha vida. Não me desampares nas minhas alegrias. Não permita que elas absorvam o meu coração. Não me abandones nas minhas tristezas. Não me deixes murmurar contra ti. Não me desampares no dia da minha contrição. Não deixas que eu perca a esperança do perdão e caia em desespero. Não me desampares no dia da minha fé mais forte. Não permitas que ela se transforme em presunção. Não me desampares, pois sem ti sou fraco. Mas contigo sou forte. Não me abandones, pois meu caminho é perigoso e cheio de armadilhas. E não posso trilhar sem tua direção. A galinha não abandona a sua ninhada. Tu então, mais ainda, me cobre com tuas penas. E me permitas ficar sob tuas asas para encontrar meu refúgio. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. E não há quem me acuda. Não me recuses, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Ah, sempre em nosso peito purificado, que teu eterno espírito descanse e faça nossa alma secreta ser um templo puro e digno de ti. Que oração tremenda. Não me desampares. Que Deus não nos desampare no dia de hoje. E à noite nós voltamos para mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon. O seu devocional diário.